Atenção, juventude militante da boa vontade de Deus, convoco vocês para uma grande mágica que a Legião da Boa Vontade, a LBB, tem muito de socorrer, de salvar, mostrar que a caridade não é um sentimento de tolos, é uma estratégia de Deus a caridade, que estabelece nos corações a condição ideal para que se governe, se empresarie, se administre, se pegue, se faça ciência, se elabore a filosofia, é a isso que chamo vocês para enfrentar, uma jornada que exige coragem. Nos inspira grande amigo, tua incansável devoção, até mesmo no tormento avança com decisão. É por ti que nos rendemos ao sacrifício de Jesus, que no martírio da cruz, aos nossos olhos se fez rei, que no martírio da cruz, aos nossos olhos se fez rei. Irmão, paiva, tua jornada é a luz da nossa estrada, forte escudo na batalha contra o sofrimento e a dor. Superar os desafios com coragem e convicção, É do Cristo ensinamento a nossa rua de compreensão. Pela dor nos revelou sua suprema autoridade, nos libertando da maldade pelo seu divino amor. Irmão, paiva, tua jornada é a luz da nossa estrada, forte escudo na batalha contra o sofrimento e a dor. Irmão, paiva, tua顯ica, eu league itu era uma consumatura em seu stranger. Oh 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 Incansável devoção Oh 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 oh, nos inspira amigo e irmão Jesus nos revelou Sua suprema autoridade Nos libertando da maldade Pelo seu divino amor Nos libertando da maldade Pelo seu divino amor Irmão, Pai, na tua jornada É a luz da nossa estrada Forte escudo na batalha Contra o sofrimento e a dor Irmão, Pai, na tua jornada É a luz da nossa estrada Forte escudo na batalha Contra o sofrimento e a dor Incansável devoção Nos inspira, amigo e irmão Incansável devoção Nos inspira, amigo e irmão 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 e irmão Aplausos 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 Aplausos